...este vídeo só para esclarecer algumas coisas em relação a essa união que teve entre a oposição. E uma delas é a questão da chapa majoritária. Não existe hoje a cabeça e o vice. Existem três pré-candidaturas que, no momento certo e na hora certa, vamos fazer uma pesquisa e quem o povo escolher para ser o candidato a prefeito vai ser, quem for o povo escolher o candidato a vice vai ser. Não existe nada fechado, chapa fechada entre essas três uniões, esses três grupos políticos que democraticamente conversamos, todos concordaram com essa questão. Então, eu estou gravando esse vídeo só para título de informação. Porque vem muita gente, amigos meus, eleitores meus me perguntam, Evaldo, mas vai ser quem? Quem é o cabeça? Quem é o vice?